Portela Carnaval 2024 Um defeito de vida A igualdade Delos direitos Ih, haha Mãe preta E em seus braços tem valor Eu sou Estrebo nessa carnaval Seu livro é minha herança Quem é O ano da lua Um elo de amor Um beijo Uma noção de arrasse E vejo Que tal é Que gente Estranizada na Bahia Por o chão Que salvadora Salve Para uma Maranhão Foi procurar seu dor A alcornilha Vem o gole Que achou Doce daí E a corte E outras rainhas Guiaram seu caminho A mulher preta Com as fechas Diz o novo Doce daí E a corte E outras rainhas Guiaram seu caminho A mulher preta Nunca te deixa sozinho Eu sei Que procurassem por mim Luísa Maim Pego livre Me afastaram de ti Ainda hoje Vão a procura dos filhos São mães que não caçam Nessa volta sem fim Sou Luísa Maim Mas não luta pra você Minha mãe Que tal é Que tal é O sonho não acabou Cabeça e leio Já o meu paixão Perfeito Não é perfeito A igualdade Não temos direito Por outra rainha É agora que eu não sei a você Vai cantar Quem é centenária Vai cantar O seu lado da porta Eu tô mandando Me amar Os pontos altos E madureira Minha bandeira Canta como cruz E madureira A motela Centenária E sem que dela O meu sangue Não pode parar Os pontos altos E madureira Minha bandeira Vai te emocionar Sou a pontela Centenária E sem que dela Vai subir O meu sangue Não pode parar Em cima Mãe preta Que esses braços Me embalou Meu presidente Fábio Eu sou Eu despeito Estrevo essa carta Com esperança Se eu ligo É minha herança Quem é Irmã de Cairão Um ano de amor Me beijos Olhos que aga assim Me beijo De Itaomé De Jeje Estravizada na Bahia Por meu chão De Salvador A São Cristo Maranhão Foi procura Seu dor A alforria Vem do ouro De Oxum Oxê Maê De Adotime E outras rainhas Guiaram seu caminho A mulher preta Nunca te deixa sozinho Oxê Maê De Adotime E outras rainhas Guiaram seu caminho A mulher preta Nunca te deixa sozinho Eu sei Eu sei Me procuraste por mim Luísa Marinho Livre Mesmo livre Me afastaram de ti Ainda hoje Vão aprofundando filhos São mães que não cansam Nessa luta sem fim Somos o escama Patrono da abolição Minha mãe Essa é a nossa missão Lutamos Lutamos por justiça O sonho não acabou Cabeça e lenda É o meu pai chamou Ser preto Não é defeito A igualdade É o direito Durou Jaê E a diária de fé Agora mescola Nas ondas do mar São Paulo da Costa Lembra o banco Que é banjá Sou de Osvaldo Cruz Minha bandeira Minha bandeira Vai te emocionar Sou a cordela Centenária e sentinela Porque o samba Não pode parar Sou de Osvaldo Cruz Minha bandeira Minha bandeira Vai te emocionar Sou a cordela Centenária e sentinela Porque o samba Não pode parar Sou de Osvaldo Cruz Sou de Osvaldo Cruz Minha bandeira Minha bandeira Vai te emocionar Sou a cordela Centenária e sentinela Porque o samba Não pode parar Minha bandeira 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 Minha bandeira